Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem pro Ano Novo. Eu sei que vocês adoram essas inspirações de Natal, Ano Novo, festa, né? Então eu trouxe uma opção super simples pra vocês usarem no Ano Novo. E o porquê que eu optei fazer uma maquiagem mais básica no vídeo de hoje? Nos dois últimos tutoriais eu já ensinei outras opções pra vocês, outras inspirações, né? E eu acho que as duas que eu mostrei pra vocês já eram um pouquinho mais elaboradas, um esfumado. O outro tinha uma marcação de côncavo, um pouquinho mais difícil. Então eu já tenho as opções difíceis aqui no canal pra vocês. E é então por isso que hoje eu trouxe o fácil do fácil do fácil. Então se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem, conferir todo passo a passo, continue assistindo. Vem comigo! Então eu já comecei aplicando essa pastinha aqui por toda a pálpebra. Eu não apliquei aqui no vídeo porque todo vídeo de tutorial eu começo aplicando isso daqui, né? Então já tá aplicado, já tá tudo certo, já vamos direto pra sombra. Eu vou começar com esse tom de marrom aqui que ele é bem clarinho e eu só vou usar ele no côncavo, tá bom? Então pro côncavo é isso. Sério, já terminou. Eu quis facilitar muito pra vocês nesse tutorial porque os outros dois que eu falei, né, de final de ano, de maquiagem e tal, são duas propostas mais elaboradas. Então esse daqui eu acho que eu já vou ter falado isso no começo do vídeo. Agora eu vou pegar minha fiel escudeira Naked 3. Eu optei por usar esse aplicador esponjinha aqui pra maquiagem de hoje porque eu sei que isso daqui todo mundo tem em casa, né? Então eu vou começar com esse tom mais clarinho aqui da paleta e vou aplicar bem no cantinho da lágrima. Agora eu vou fazer uma misturinha desse rosa aqui com esse rosa aqui. Esse eu vou aplicar mais no início da pálpebra e esse por todo o resto da pálpebra, vocês vão entender aí no meio do processo. Um rosa mais clarinho eu aplico ele aqui logo depois daquele branquinho que a gente aplicou no cantinho. Gente, praticamente todas as sombras que eu vou usar no tutorial de hoje, elas são quase imperceptíveis pra ficar uma coisa bem delicada mesmo. Agora eu venho com aquele outro rosinha. Esse daqui já aparece mais, então eu vou aplicar por todo o resto da minha pálpebra. Aí depois que ele tá aplicadinho na pálpebra, eu vou pegar a esponjinha mesmo e vou meio que contornar em cima daquele marrom no côncavo. Porque eu quero que fique uma coisa só, sabe? Eu não quero que fique dividido côncavo, marrom, marcado, nada disso. Que fique uma coisa bem clean mesmo. Aí feito isso, eu vou pegar esse meu fixador de sombras aqui que ele é mais molhadinho. E com o aplicador mesmo, eu vou dando batidinhas bem de leve por cima da sombra. Então agora a gente vai aplicar o pigmento. Eu escolhi esse tom assim, que ele é mais branquinho, mais puxado pro prata. Ele é bem delicado. Eu não coloquei muito dele, porque eu queria que aparecesse o rosinha de fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar concentrando mais aqui no cantinho interno. E o que sobra no pincel, eu vou levando pro tom do rosa. Entendeu? Eu fiz um delineado super simples e básico. Sem muitos segredos, sem gatinhos, sem ser grosso, sem nada dessas coisas. Porque eu acredito que dessa forma a maioria das pessoas sabem fazer, então fica mais fácil, né? Então eu só vou fazer mesmo um traço mais fininho, pro médio, pra ele ficar com a raiz dos cílios mais escurinha. Agora só pra ele não ficar com esse acabamento seco aqui no final, tá vendo? A gente faz o delineado, chega aqui e acaba. Não tem acabamento, né? Então o que que eu vou... Eita, que eu quase derrubei tudo aqui. Então só pra fazer esse detalhe, eu vou vir com esse tom de marrom aqui, um cotonete mesmo, pego um pouquinho, ó, e passo no finalzinho desse delineado. Aí com esse mesmo marrom que eu mostrei agora pra vocês, e um pincelzinho assim, chanfrado, eu vou aplicar aqui embaixo, rente a raiz dos cílios. Pronto, aí agora pra finalizar, eu vou iluminar rente a sobrancelha. Vou pegar aquele mesmo branquinho que eu apliquei no cantinho interno. Bom, agora a gente vai dar uma corrigida aqui, né, aonde caiu o glitter, aonde ficou um pouquinho de sombra. Eu tiro o excesso com o pincel, assim, e vou vir com o corretivo. Agora eu vou passar a máscara de cílios, eu percebi que eu não passei desse lado aqui. Sempre que eu começo com o olho pronto, eu já deixo todo pronto, mas eu acho que eu fiquei ansiosa pra gravar logo o tutorial que eu esqueci de passar, então vamos passar em tudo agora. Então, como vocês viram, eu já aproveitei pra passar o blush e o iluminador, agora eu vou passar o batom. Eu escolhi esse tom de rosinha aqui, que eu acho que fica mais harmônico com a maquiagem, mas é o que eu sempre falo aqui, gente. Se vocês quiserem passar vermelho, não tem problema nenhum. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, dessa opção pro ano novo. Como eu falei lá no começo do vídeo, eu trouxe uma coisa besta de tão fácil pra vocês, mas acredito que muita gente vai se identificar, porque eu também recebi alguns comentários nos dois últimos vídeos, né? Ai, Carol, acho que eu não consigo fazer essa marcação. Ai, eu acho que esse esfumado não é tão fácil assim. Então essa daqui não tem desculpa, hein? Se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, deixe seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!